7 de setembro, alvorecer aqui na fazenda, 5 horas estamos lá, vamos aqui tomar o leite no curral Olha o leite aqui, para dar leite para o ministro supremo Olha o leite aqui, para dar leite aqui Aqui é a cidade de Munique, aqui é a 100 quilômetros de uma pessoa